Oi minha gente, hoje eu estou aqui na casa de um amigo meu, um amigo de coração que vocês também conhecem muito, vocês gostam muito dele, e eu convidei ele para participar do vídeo meu. O nome dele é Silvio, nosso grande ídolo Silvio Santos. Vem pra cá, vem pra cá, alemão. Oi, tudo bem meu amigo, tudo bem? Como falou assim? Ah, pessoal de casa. Oi, esse Silvio, apresente aí pra ele Silvio. Pá, se você está aí, você me fala, se você não está, se fode. Pá, vem pra cá. Então, então Silvio, como eu não sei se você já... Ah, de um tempo pra cá, as pessoas, a grande população do mundo, de novo, vamos falar sobre isso, eu vou falar sobre essa merda de novo, porque depois daquele vídeo que eu fiz, interrompendo um pouquinho, depois daquele vídeo que eu fiz sobre Jason Bieber, se ele morreria, como seria se ele morresse, tipo, grande parte da população que viu aquele vídeo ficou me incomodando, porque aquele vídeo era a imitação do Felipe Neto, que não é pra ser a imitação do Felipe Neto, e também porque todo mundo ficou falando que eu fiz vídeo falando sobre Jason Bieber, que eu estou imitando todo mundo. E vão se fuder, tá? Vão se fuder. Agora eu estou aqui com o meu amigo Silvio Santos, e eu vou mostrar pro Silvio quem é esse garoto ou garota, que ainda não conseguimos definir quem é, pra eu ver o que é que o nosso grande amigo Silvio acha sobre ele. Vou mostrar uma música, um trecho da música, para o nosso amigo ver. A roupa aí, você é uma garota? É um garoto? Não! Ele é! Se você está certo disso, você ganha um milhão! Se não estiver, cadê meu pau? Cadê meu pau? Vestigada! 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 Está aqui, cuidado, é lá! Então Silvio, essa é uma decisão que muitas pessoas ainda estão passando muito trabalho pra definir se ele é realmente um garoto ou uma garota. Porque... o porquê eu não sei, o porquê dessa bicha, mas... Cara, coisas que acontecem com esse guri, que ninguém consegue acreditar, que o pior momento da vida dele foi quando o hamster morreu, que ele queria fazer um filme da vida dele, que ele deu em cima da Beyoncé, cara, ele deu em cima da Beyoncé, o Jason só dá um tapinha nele e já voa. Tipo, porra, vamos falar de pagar pau pra esse guri. Imagina se ele fosse, se ele tivesse toda essa fama, se ele fosse, se ele fosse o Jason Bieber, agora, e se ele não tivesse esse cabelinho de merda que ele tem. Imagina se ele tivesse esse cabelo aí. Olha, parece um pinico, isso aí é o pinico do meu sobrinho, do meu neto, e aí ele vinha, caga em cima, e você vê essa porra dando show. Show! E assopra ele e voa longe. Tá, agora como vocês viram, o meu amigo Silvio Santos, que eu gosto muito, de coração, já foi embora. E agora quem tá aqui comigo do meu lado é o meu amigo Lucas... Mascarado, porra! Meu amigo Mascarado, ele não quer que diga o nome dele, não sei porquê o motivo, o tifoja, você não vai também saber o motivo. E ele viu, ele viu, não, ele ficou sabendo de pessoas que comentaram nos meus vídeos, falando que meus vídeos, que os meus vídeos são iguais ao do Felipe Neto, que eu sou o clome do Felipe Neto, coisa que eu não sou. E eu vou mostrar, tanto do Felipe Neto quanto do PC Siqueira. Eu vou mostrar pra ele os meus vídeos, que ele também já viu os meus vídeos, e vou mostrar alguns vídeos do Felipe e do PC, pra ver o que ele acha, se tem alguma coisa a ver ou não. E tudo que ele tem pra falar, ele vai me falar aqui, e vocês vão me falar depois? Vocês comentam, ou sei lá, foda-se, dão o cu. Se vocês quiserem, vocês também, de algum jeito vão ter que me falar sobre o que vocês acharam dessa porra que tá sendo improvisada aqui. Oi, como vai você? Então, ontem foi dia dos namorados. Eu já tinha feito outro vídeo sobre o volume da Rizei, há muito tempo atrás de... Eu já tinha feito outro vídeo sobre o volume da Rizei, há muito tempo atrás de começo de tudo, que as namoradas... QUÊ?! Ó, vai se ligar! Já tô indo! Então, meu amigo Machado, você acha realmente que os meus vídeos são parecidos com os vídeos do PC Siqueira? Tá, primeiro que não começa assim, ah, mas poxa vida, o que que é isso, poxa vida? Primeiro que tu conhece, começa do teu jeito, cada um tem o seu jeito. Eles ficam falando que meus vídeos são parecidos com o vídeo do PC e do Felipe Neto. Não, isso não tem nada a ver, porque lá na América, nos Estados Unidos, tanto que é que o Felipe Neto já falou no vídeo dele, que existem mais de 500 bilhões de vloggers e os vídeos são todos iguais. Tipo, não tem, tu pode fazer o que tu quiser pro teu vídeo ser igual, que não vai, não... Teu vídeo não ser igual, que não vai adotar. Sempre vai ser igual. Tu pega uma ideia de um e bota no teu vídeo, pega a ideia do outro e bota no teu vídeo. Tu vai ter um pouco da criatividade. A única criatividade que tu vai ter, vai ser do assunto que tu vai falar no vídeo. Agora, as coisas que tu vai fazer sobre o teu vídeo de edição e coisa e tal, sempre vai ficar igual um ao outro. Não tem por que vocês ficarem falando que eu imito a porra do Felipe Neto, porque eu não tô imitando a porra do Felipe Neto. Vão se fuder. Tá? Cansei dessa palhaçada. E ele também cansou porque ele também tá puto. E ele veio brigar comigo porque as pessoas ficam falando com ele, não é verdade? É. E eu tô sem ar. Ele tá sem ar aqui porque eu mandei ele botar essa porra na cara pra gente fazer uma coisa diferente e ele também tá puto. E vai se fuder também. É. Se você gostou dessa merda desse vídeo e eu sei que tu não gostou, tu clica em se inscrever. Se não gostou também ou gostou, clica em gostei e vai se fuder. Tem algum recado pra dar pro nosso amigo? É. É. É isso aí. Esse é o meu canal, seja bem-vindo, Binho Neves e vai tomar no cu. É. Esse é o meu canal, seja bem-vindo, Binho Neves e vai tomar de cru.